Me chamo Eric, sou artesão aqui da original Bolsa de Palha, sempre eu estou aqui gravando vídeos trazendo para vocês as bolsas mais tops do estado do Ceará. Então atenção você que é lojista de qualquer estado do Brasil, quer adquirir bolsas de palha, artesanato de palha direto de quem fabrica, é muito fácil. Entre em contato já pelo nosso WhatsApp que está aí na descrição do vídeo para que possamos te enviar o nosso catálogo, todo o nosso conteúdo, lembrando que somos artesãos, somos profissionais no artesanato em palha e só aqui na original Bolsa de Palha você vai estar adquirindo sua bolsa de palha em valor de atacado direto de quem fabrica, com menor preço e a melhor qualidade e o mais legal que você vai estar adquirindo direto do fabricante, é isso mesmo. Então não perde essa oportunidade, entre já em contato pelo nosso WhatsApp que está aí na descrição do vídeo, estamos ansiosos aqui esperando o teu contato.